Pessoal, vamos falar sobre o mercado livre de energia elétrica que está sendo implantado aqui no Brasil. A gente não sabe se vai sair rápido isso, ainda está sendo discutido um monte de coisa. Esse ano certamente não, mas eu acredito que deve sair em breve esse mercado de energia elétrica. Vamos entender o que é isso, como isso te ajuda e quais são os desafios para esse mercado. Essas notícias foram sugeridas por Tainan, Lucas Korn e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, mercado livre de energia. O que significa isso? Significa que você pode comprar a sua energia elétrica de qualquer gerador de energia elétrica que esteja aí. Hoje em dia, a gente não tem essa ideia. Aqui no Brasil, do jeito que funciona hoje, eu que estou aqui no Rio de Janeiro, no local aqui meu é a Light, que é a empresa distribuidora, eu sou obrigado a comprar da Light. E isso é um absurdo completo, né? A Light, ela é uma companhia... Eu não vou usar o nome correto para não perder a monetização aqui do vídeo. Mas é uma companhia com quem, digamos, eu jamais farei negócio na minha vida no dia seguinte a eu poder escolher outra companhia para vocês terem uma ideia. Ah, vai ser 100 vezes mais caro. Eu pago. Eu pago 100 vezes para não ser a Light a minha companhia distribuidora. O único motivo pelo qual eu hoje compro energia da Light é porque eu não tenho alternativa. Mas, enfim, é para vocês entenderem o quanto eu gosto da Light. Eu já tenho alguns problemas com eles aí do passado. E a coisa mais curiosa, uma vez eu conheci uma menina que trabalhava no centro de... O helpdesk da Light, né? E segundo ela contava, o pessoal lá falava mesmo, é, pode falar mal dos caras, não tem problema não, eles vão fazer o quê? Vão ficar sem energia elétrica? Não tem como comprar de outra pessoa? E é assim mesmo que a Light trata as pessoas. Aliás, eu diria que todas as distribuidoras aqui no Brasil têm essa visão. Eles vão fazer o quê? Não tem como comprar energia elétrica de outra pessoa? Pô, então pode tratar mal o consumidor que não tem problema não. Mas eu juro para vocês, no dia que tiver isso, eu não interesso o preço. Ah, não, é 100 vezes mais caro, não interessa. Eu vou comprar de outro lugar que não seja da Light aqui no Rio de Janeiro, né? Enfim, tomara que ela vá a falência no dia seguinte a isso. Enfim, o que ele fala aqui, justamente esse é um dos problemas que eles colocam aqui como um dos problemas para isso, né? Então, essa é a ideia. Você pode comprar energia agora de qualquer lugar que você queira. Excelente notícia. É o que eu falo sempre. Livre mercado é sempre melhor. Aí veio o pessoal com aquele papo do monopólio natural. Monopólio natural, cara, é uma invenção feita por oligopolista. Por cara que quer fazer monopólio para ele. Não tem lógica. Não tem nenhum monopólio natural no mundo. Ah, mas tem que... A pessoa tem que botar os postes. Não, não tem. É o que eles estão propondo aqui. É o que existe lá no mundo todo. Em vários países do mundo, as pessoas escolhem de quem vão comprar energia elétrica. Ah, mas e o poste? O poste, você paga a taxa de uso do poste lá. Tem uma taxa que você paga que é pelo uso do poste. Então, pronto. Não tem problema nenhum. No final das contas, acaba se resolvendo esse problema. E você pode até ter duplicidade de linhas de transmissão. Por que não? Por que precisa usar o mesmo poste? Por que não pode ter uma outra linha subterrânea? Sei lá. Uma outra coisa diferente. Enfim, dá para fazer esse tipo de coisa. Não tem problema nenhum em você duplicar a rede de distribuição. E alugar a rede de outra pessoa. Monopólio natural é uma ficção. Não existe. Se um dia você estiver tendo aula e o seu professor falar de monopólio natural. Ah, porque a CEDAI, porque a companhia de água é um monopólio natural. A companhia de energia elétrica é um monopólio natural. Não, não é. Para você ter uma ideia, eles falavam isso da telefonia. Lá na época da privatização da telefonia, eles falavam. Não, não pode privatizar, porque telefonia é um monopólio natural. Olha como é que é hoje. Hoje em dia você tem 200 milhões de cabos passando para tudo quanto é lado. Com internet, com fibra ótica, antena de celular. Meu amigo, a tecnologia resolve esse problema. Pode passar quantos cabos quiser. Energia elétrica, pode passar o que for. Não existe esse troço de monopólio natural. Enfim. E daí, não tendo isso resolvido, este problema, você vai poder fazer a contratação que você quiser. E aí o preço tende a cair. A expectativa deles é que caia até 27% os preços. E aí tem um grande problema. Qual que é o problema que eles têm? Essas grandes empresas, como por exemplo a Light, elas já fizeram contratos de compra de energia elétrica no longo prazo. São contratos muito longos, de anos e anos. E compraram para um valor determinado. E daí, ou seja, hoje não tem problema isso, porque ela repassa o custo para o consumidor. As pessoas não têm como deixar de consumir da Light. No momento que o mercado for aberto, as pessoas vão poder deixar de comprar da Light, comprar de outro lugar. E aí o que vai acontecer? Um dos problemas que eles colocam aqui é como é que vai fazer essa empresa que comprou a energia com contrato de longo prazo e agora não tem demanda, não tem mais quem compre a energia dela, porque os consumidores preferiram outras empresas. E a minha primeira ideia, quando eu digo para resolver esse tipo de problema, é pensando na Light, é quebra, vai a falência, foda-se. Então, no final das contas, mas não precisa ser isso. Você pode simplesmente renegociar o contrato ou vender a sua energia para outras empresas. Se você tem um contrato de energia que tem uma energia cara de longo prazo, você tenta vender no mercado. Pronto, dá seu jeito aí. Você que assinou o contrato, resolve o problema contigo mesmo. Então, esse é um dos problemas que eles falam nessa situação. No momento que as pessoas puderem escolher de quem vão comprar energia elétrica, é muito provável que essas grandes empresas que a gente tem hoje no Brasil, que são monopolistas, que firmaram um contrato de muito longo prazo, elas vão ter problemas. Elas não vão ter como manter esses contratos delas. Elas falam também sobre riscos. O programa fala também sobre a questão que a Dona Maria vai poder comprar energia. Ela vai saber fazer isso, ela não vai cair em golpe. Alguém vai querer vender uma energia cara para ela. E eu falo para vocês, isso é uma besteira. Não tem essa, não. As pessoas sabem diferenciar esse tipo de coisa. Porque, por exemplo, aconteceu um fato desse lá no Texas. Não sei se vocês lembram, a gente fez um vídeo sobre isso algum tempo atrás, quando teve um inverno muito rigoroso no Texas. E a rede elétrica não aguentou, os preços da energia foram lá no topo. O que acontece nesse caso? Aí é o contrário, muda a coisa. Quem tem um contrato de longo prazo acaba conseguindo ficar tranquilo, porque o contrato garante aquela energia no longo prazo. E daí não teve aumento nem diminuição da conta de luz. Mas as pessoas que optaram pelas empresas que vendiam energia no contrato livre, energia livre, no preço spot de energia, acabaram tendo contas absurdas. Aliás, esse tipo de coisa está acontecendo lá na Europa também, vocês sabem, né? A gente tem falado muito aqui no Brasil de que, ah, olha só, o pub lá do não sei aonde na Inglaterra teve uma conta de luz altíssima e coisa e tal. É esse pessoal que foi para, escolheu a geradora mais barata aqui na energia spot, que normalmente é mais barato, mas que agora você tem esse inconveniente de, neste momento, estar muito caro, né? Então, é isso que acontece, você passa a ter as duas possibilidades. Ou você opta por um preço um pouquinho mais alto, mas um preço que é estável no tempo, que não vai mudar. Ou você opta por um preço mais barato, mas que se tiver uma emergência, se faltar energia, o preço sobe, né? Então, é isso que aconteceu no Texas. A gente mostrou lá algumas contas com valores astronômicos. É o que está acontecendo na Europa agora também com esse problema todo da energia lá. Quem ficou dependente de distribuidores que operam no mercado spot, no mercado aberto, que normalmente é mais barato, neste momento está com um valor mais caro do que tudo lá, né? Enfim, mas isso daí é uma questão de explicar para as pessoas como é que funciona. Você tem que pensar bem na hora de contratar, de fechar o seu contrato, fechar o contrato da melhor maneira possível, para não cair nesse tipo de problema. Então, esse é um dos problemas. Eles imaginam que no momento que abrir isso daqui, as grandes empresas distribuidoras hoje vão ficar com um problema com um contrato subutilizado, um contrato grande que elas não vão conseguir vender essa energia para ninguém, não vão conseguir entregar para ninguém, as pessoas simplesmente não vão querer essa energia. A minha solução para isso é simples, como eu falei, fale, vai a falência, quebra, pronto, ótimo. Abre espaço para outras empresas. Bom, a outra parte que era um problema também já foi resolvida pelos tribunais, que era a questão da TUSD e TUST. O que são isso? São tarifas que você já paga hoje pelo uso de postes e redes de distribuição e, enfim, já tem uma... você já paga isso separado hoje em dia, então eles já fizeram isso pensando justamente nesse esquema. O grosso que você paga é a energia. O que você paga é a energia. A energia é o que você consome de fato. Daí incide, ICMS, coisa e tal, porque é o que você está consumindo. A rede de postes, você não consome ela. É um serviço que é usado para levar energia até a sua casa. Então o ICMS não incide sobre essas coisas aqui. Agora, adivinha? Os governos estaduais cobravam o ICMS em cima dessas coisas. É lógico, né? Você sabe, né? Político quer roubar mais dinheiro. Ah, incide ou não incide? Incide, lógico. Vai ser mais dinheiro para mim? Incide, sim. Mas agora já teve a definição lá nos tribunais superiores que não incide. Então, excelente. Menos um problema na questão da energia elétrica. Você compra do gerador. Você vai comprar de Taipu, de elétronuclear em Angra, dos geradores atômicos em Angra. Você vai comprar de algum distribuidor, alguém que produz aquela energia. E lógico, para você poder usar a rede, você precisa pagar também o custo dessa rede. Não tem como evitar, né? Postes dão manutenção, precisam ser trocados, precisam ser consertados. Enfim, você paga essas taxas aí, né? Aqui, o ST é da transmissão, é aquela rede de alta potência, alta voltagem, que vai da usina até a rede de distribuição na cidade. E o ST é a rede de distribuição na cidade, são os postes dentro da cidade até chegar na sua casa, né? Então, isso aqui é um outro problema, esse problema que já está mais ou menos resolvido. Ainda tem um terceiro problema, que é a questão da propriedade dos postes. Porque, hoje em dia, esses postes que você tem na cidade, eles são usados por um monte de coisa. Não apenas pela empresa de energia elétrica, mas também pela telefonia, internet, mais um monte de gente usa esses postes, né? E, teoricamente, desde o modelo da privatização da energia elétrica no Brasil, lá atrás, isso é propriedade, os postes são de propriedade da empresa de energia elétrica e ela vende o serviço para as outras empresas. Então, as outras empresas pagam para usar o poste da companhia elétrica e isso gera problemas em alguns lugares, porque, algumas vezes, as empresas cobram muito caro ou não querem oferecer o serviço. Isso, enfim, gera-se esse problema, né? Isso daí, eu acho que a propriedade privada é um modelo clássico para esse tipo de coisa. É da empresa, a empresa que faz manutenção. Então, não tem erro, ela que escolhe o preço. Se ficar caro demais, as outras empresas usam um poste alternativo. Não tem nada que impeça acontecer isso. Enterra o fio, faz uma outra alternativa que seja mais barata para atender as pessoas naquela região, né? Enfim, a gente está chegando perto aqui da solução desse livre mercado de energia elétrica. Eu imagino que Bolsonaro, agora sendo reeleito esse ano, não vai ter dificuldades em implementar isso daí. A coisa vai seguir nesse caminho. Então, isso é uma novidade positiva. Vai ser algo muito bom para a gente no futuro. Se tudo der certo, a light vai quebrar e vamos todos ser mais felizes depois disso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.